A cidade mais alemã do Brasil recebeu no final de semana mais uma edição do encontro de danças folclóricas. E as coreografias encantaram os turistas e os pomerodenses. Foi um verdadeiro espetáculo de cultura e tradição na festa pomerana. Relembrar as origens através da dança. O encontro remonta os costumes germânicos tão presentes na região. O pessoal vem trocar experiências, trocar informações e fazer essa junção de várias etnias num encontro onde as pessoas realmente conhecem a arte, conhecem a cultura pela dança e pela música. Esse é o Grupo Folclórico do Caçador. Eles vieram do norte do estado de São Bento do Sul. Participar do encontro é a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido e preparado por todos os integrantes do grupo de dança. Sim, nós sempre participamos de eventos culturais e nós gostamos muito disso. Uma forma de mostrar a nossa cultura. Quem diria que lá no Espírito Santo, na região sudeste do país, a cultura alemã teria uma identidade tão marcante? O grupo Grinestracho Plata começou em 1994. Na dança, traços não só da cultura alemã, mas também da italiana e austríaca. O sapateado entre os homens era uma forma de impressionar e conquistar as mulheres. Os antigos que dançavam essa dança lá na região do Tirol, que é uma região onde engloba sul da Alemanha, Baviera, país da Áustria e o norte da Itália. Então, é uma dança onde simboliza a conquista, uma dança masculina, que também pode ser dançada acompanhada de damas ou também somente por damas. Um novo estilo que surgiu, que é as mulheres também, no empoderamento feminino, dançando chuplate. Mas os estilos mais antigos são acompanhados de dama ou apenas o homem sozinho dançando chuplate. E olha aí o pequeno José. Com apenas 10 anos, a postura e a desenvoltura do garoto já é de gente grande. Muito bom estar ali no meio dançando o que eu sempre gostei. É muito difícil? Mais ou menos. Quando você pega o jeito é fácil. Mas depois, quando você inicia, é bem um pouquinho difícil, sim. Essa é uma das preocupações do grupo desde a sua fundação. Preservar a cultura de geração em geração, mostrando que viver o passado é a certeza de construir um futuro melhor. A gente fica muito feliz vendo o resultado desse trabalho aí, com tantos jovens envolvidos e com a outra forma de pensar, de agir, de ver o mundo. Para dar energia e seguir com a coreografia, foi preciso tomar aquele copo de chope, bem comum na cultura germânica. Pronto, baterias recarregadas, deu até para dançar de cabeça para baixo, provocando risos na plateia. O encontro de danças folclóricas reúne bailarinos de todas as idades. Olha aí a Vilma. Ela é uma das integrantes do Bogenbrick Volkstern Group. Aos 51 anos, ela mostrou que o pique na hora da dança é o mesmo de uma jovem bailarina. E permite que ela reviva história, cultura e tradição. A dança é uma das melhores formas, eu diria, da manutenção da cultura alemã. Da cultura germânica, a gente diz, né? Porque nós lançamos músicas também da Áustria e de outras regiões da Alemanha. Então, a gente é um grupo de tradições germânicas. O encontro de danças folclóricas aqui na Festa Pomerana está em sua 12ª edição. Nesse ano, participam 21 grupos. Bailarinos vindos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também do Espírito Santo. Para o público que assiste, um verdadeiro espetáculo. Eu gosto muito dessas coisas da tradição. Então, por isso eu venho aqui. Sou descendente de alemão. Meus avós vieram da Alemanha. E é o primeiro ano que eu estou aqui. Mas já vem alguns anos que eu venho frequentando Pomerode. Então, para mim, está sendo super bom. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti